o bom dia rapaziada bom dia como é que vocês estão um é bem também tô bem obrigado também tô bem o tempo mudou né sentiram falta ontem eu não botei a cara você viu produtora eu vi já gostei muito da minha época de chuva que eu brincava na chuva no chão então hoje em dia tá diferente até a chuva tá diferente a chuva tinha um cheiro de chuva um cheiro gostoso eu acho que eu acho que era como é que se diz ó é né esse ar-condicionado o produtor ele aconselhado tá matando antigamente a chuva tinha aquele cheiro de natureza cheiro de vida gostou dessa cheiro de vida cheiro de terra molhada eu brincava na chuva saia na porrada na chuva você tá entendendo o bicho pegava irmão quando eu era garoto eu saia na porrada todo dia o bicho pegava meu irmão lá o couro comia no Campo Grande eu era de Campo Grande rua A e rua B é novo Campo Grande rua rua A e rua B couro comia compadre soltando pipa tira a mão da menina ali meu irmão pode soltar ali é porra ele é porra couro comia compadre lá o couro comia era tudo na mão bonito que era tudo na mão era porrada mesmo era vale tudo hoje em dia irmão eu saia voado se gritar o fujo vou te pegar pegar não olha mas eu sei me defender você já gostei né produtora coro comia aqui também meu irmão nem tá nessa não tô brincando tá pensando que aqui é beleza porra tu acha que eu vim lá do buraco à toa lá do coisado à toa que eu saia na porra todo dia hoje eu sou um prego sou um prego quando eu quero porra tu também né maninha vai dar uma olhe pros outros na porra tu é brabo quando a gente não é bravo uma coisa tem que ser outra hein produtora se tu não é bravo na mão tem que ser bravo no trabalho tem que se defender tem que ser bravo entendeu tem que tem que ser fera em alguma coisa todo animal tem que ser de sua defesa sobrevivência acho que vai ficar bobeira cabeção à toa parece até um grilo mentira né não é mas eu sei fazer uma esquiva melhor que o papo maçal não quero nem saber meu irmão porra se meteu tem que ver se segurou é tem que fechar a guarda irmão porra é o que foi mostrado foi lá mas não quero saber disso também não quer dizer coisa mesmo que vocês estão arrumando essa porra de atras com ele mesmo hahaha é bom com você mesmo na zero 11 aí meu irmão olha só deixa eu falar quando vocês que eu quero mesmo é que deus abençoe a todos a todos em nome de jesus amém tá não deixe lá estragar todo dia não deixe essa chuva estragar o teu trabalho não deixe essa chuva estragar o seu ânimo tá bom porque chovendo a produtora que eu ouvi música a produtora é como é que se diz não deixa ninguém estragar o seu ânimo tá bom que a produtora me desconcentrou mas o que eu quero é isso eu quero que você fique bem já produtora eu quero que você arrebente essa semana porque a semana já começou mesmo com chuva e não é a chuva que vai paralisar a gente que a conta não para né a conta de luz que eu tenho que pagar a conta d'água conta de gás são contas que não param de chegar conta de luz conta de gás conta muito importante que não dá para viver sem a conta de internet conta de internet imagina tu não pagar internet tem gente que não pagar internet morre produtor morre tem gente que não sabe mais trabalhar essa internet qual é que trabalha a internet panfletinha na rua aquele garoto joga tudo fora sem panfleto pode entregar aí mil panfletos e se entrega para sempre dez pessoas um abraço rapaziada hoje eu falei a pampa mas eu quero mesmo que você arrebente na semana um abraço para o lucas que ontem ele me cobrou aqui no whatsapp que não teve não teve bom dia produtora lucas lucas john lucas john um abraço para você meu irmão você é fera demais obrigado pelo carinho de sempre a gente tá junto tá falando nisso eu sou eu sou o fato de tudo fornecedor de ontem ela não é preta a gente bota para andar o gion tá é né não produtora gion que no rio de janeiro que compara de um pode chegar aqui na noite da gente entendeu e o lucas da deteio né deteio shopping lucas a deteio shopping a papelera no rio lucas a deteio shopping o caro brabo que fornece para geral é o mais forte né e aí 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 e aí